Galera, agora eu vou mostrar pra vocês a diferença de eu jogando brincando e de eu jogando sério. Galera, vocês não estão preparados pra ver tanta gameplay em mim. Bora, suju. É se você ganhar o campeão, eu te dou 20 reais. Vai ter que dar mesmo, vai ter que dar, bora. Bora, bora. Pedro mandou 2 reais. Dá o sorriso de quem vai ganhar a FNCS 2024. Tá legal, você não é legal. Dudu te amo, mandou 5 reais. Dudu lindo, dá aquele sorriso maroto de quem dá pro Flávio. Cara, namora, eu tô no meio do campeonato, mano. Agora que eu tô de boa de loot, cara. Parece que tem uns caras fightando pra cá, hein. Será que rola um third party? Tô chegando. Ué, cadê ele? Meu Deus! Galera, na moral, eu juro que eu sou bom. Salve, lindo! Tamo junto! Valeu pela donate, viu? Muito obrigado, de coração. Cara, é 50, então, velho. Morreu 2 reais. Quem... Nadia de Gida barra por cento, barra por cento... Para! por cento barra por cento barra por cento barra por cento barra morreu não morri vocês iam morrer galera não lembro disso não bora usou esse ganhar o camp 300 no pixel contigo fera beleza mano 300 no pics fechou a mijo man vender um homem do cara que duas que o frio da vambora agora começou a tá bom começou galera é gosto certeza e aí 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 o suzu pergunta para sua mãe é se ela está solteira quero ser o seu pai ela não tá solteira para mim é 12 não dá não dá 100 de dano no tiro é sacanagem quatro que usinha tô bem mano só Eu vou dar um app que dava... dava shield, velho. Nem f*** do mano. Calma. Não tá muito legal essa brincadeira. Cadê o bot? Meu Deus. Meu Deus. Ué, que tarado! Ele vai vir e vai morrer. Aquele é o otário. Mano, que isso, velho? Tu é idiota! Que isso? Aí já confere se você tá inscrito no canal. Às vezes o YouTube pode ter tirado a sua inscrição. Ou você nem se inscreveu ainda, né, pô? O cara que... Ah, meu Deus do céu, velho. Legal. Fortnight tem uns caras jogando sem sentido, mano. Sério. Isso que é um foda, velho. Aquele cara ali era gordo 100%, mano. E ele não tava nem aí se ele ia morrer, mano. Ele só queria me matar, velho. Que isso, velho? Não pega a arma! A arma não pegava! Nemios Gamer mandou 2 reais. E ai, suzu. Fiz um lanche caseiro top e depois te passo a receita. Fudeu. Tradepo erguido mandou 2 reais. Eu peguei ouro só pra jogar camp e descobri que só pode jogar com 13Y. Aí é foda. De onde? O quê? Ah, mano. De onde, velho? Se eu perder essa partida, eu vou fechar a live. Bora. Terreira, valeu pra não subir com o Prime? Deixa eu ver quantos sub eu joguei nessa live de hoje, cara. Cara, eu ganhei um sub. Eu fiz live durante uma hora sem passar a B. E eu ganhei um sub. Um. Com duas mil pessoas na live. Galera. Por que que eu não ganhei muito sub? O que eu fiz de errado? Dou 2 reais. Tive que tirar a live da PPP que está chovendo. DMS aqui no RJ. Ai, espinei a cabecinha dele. Olha a minha play, galera. Cês vão ficar impressionados. Se liga. Gustavo Lima e você mandou 2 reais. Lord Coringa está bravo por você ter... Tainá costa... Filha da... Fudeu. Ah, não. Cadê esse cara, mano? Telhado. Cadê esse cara que ofada prometeu? Ai, Estoril Elite égado que eu vi muito as rapícas das. ElDimas. No, Agency está robinhando minha mãe. Vai curar o arrombado? Fudeu, pode tomar F já Tá, eu tô bem nessa partida, eu não tô Gustavo Lima, você mandou dois reais Neymar está bravo com você Por ter comido a Bruna Branca De novo O seu doente Suetão, 12 bilhões 345 milhões 678 mil 910 mandou dois reais João Caetano não fala mais Com você, porque você... Para! Caralho, mano Para! Suetão, o que esse povo Tem na cabeça que eles mandam essas coisas? Cara, alguém consegue me explicar também? Eu não sei Ah, tô bem nessa partida, vai Olha que silêncio, galera Olha que paz Vocês estão sentindo uma paz no interior? Olha a paz Olha o barulho na natureza Olha que coisa boa Nossa, é outro nível, não é? É outra realidade Bota a perninha, vai Bota a perninha, vai Mandou dois reais Nossa, velho Abôboras mágicas Abôboras mágicas Olha isso Tá falando sério, olha isso, cara Eu tenho que ficar escutando abôboras mágicas Fala sério, mano Sua irmã tá grávida e você vai ser pai? Caio, moleque, pelo sub com o Prime Agora é quatro sub Galera, o que eu compro com quatro subs? Agora dá pra comprar uma coisinha melhor Agora a ração do jogo tá paga Lore, valeu Valeu pelo gift sub Valeu, Lore Agora recebi sub, galera Valeu, mano Mágicas abôboras Mágicas abôboras Morreu Morreu total Ai, calma Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Porra Galera, tipo assim Quatro chances desse cara não ter tiltado O Blackout já ganhou 96 subs Hoje eu ganhei 5 O que que tem? Isso é alguma coisa contra? Tá falido Obrigado, viu Nossa, que carinho Ai, quase que pega HS, mano Se eu mirasse mais um tiquinho pra cima De você Flexpower vai te pegar Olê, olê, olá O HS você vai Toma Para Para Mandou 2 reais e 1 centavo Receba Barra inversa Barra Receba Receba, mano Receba Aqui eu quero Delubro e Bedeiro Receba Pô, agora a galera Dá uma moral pra mim 7 subs Valido Valeu, mano Calma Calma aí Que maluco aqui Eu não quero jogar A gente tem que ir pra cima dele Fazer o que? Nossa, olha aqui, Cone Bateu a cabecita Bateu a cabecita? Cara, não vou subir não Não vai pra ele Cara, vocês acham isso normal? Galera, o que você acha Algum dia eu fazer uma live Apostando Mil reais Até falir Eu não Sai fora Não tô louco Calma aí Que eu vou pegar ele Pela janela Quantas horas eu jogo De campeonato? Cara É só eu que achei O Fortnite mais legal Sem campeonato Do que com campeonato Atualmente eu achei O campeonato muito chato Galera Essa partida Valeu 450 reais Eu não consigo roubar A parede desses caras, mano É tudo zero de fring Mano, o que é isso, véi? Mano, a Biscoitinha se matou Toma aí, ô lerdão Fudeu Por que? Porque tem um tarado Atrás de mim Isso e como? Me fudindo Por que? Que imbecil Parado Amor Eu vou ficar puto Jogando Fortnite hoje, véi Eu vou ficar cheio de ódio Jogando Fortnite hoje Ô gente Uma pergunta sincera Para o pessoal da live Esse campeonato aqui É de gente normal jogar? Tenho certeza que não é Insano Ah, mano Eu tô pinando muito Cara, achei o novo meta Da win Assiste, rio, chore Eu não quero chorar, não Rio, chore Ai, Henriquezinho Galera, o Henriquezinho sentiu Ele sentiu a snipada na cabeça Caralho, mano Pra onde que ele foi? Ah, 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 ah Ah, ah, ah Primeira oportunidade É usar pra ele, galera Confira em mim Mano, o que que esse cara Tá jogando, véi? Ele equivou? Que esse idiota Tá jogando Olha isso, mano Não, não tá valendo a mãe dele Não, galera É, se você ganhar Eu mando 200 reais Manda mesmo? Tinei Nossa Beleza Morreu Forra O Leidão Tá achando que vai me dar pro box Faz isso Oh Mas você é meu pato Tá vendo? Fica treinando E morre como um pato E essa bala Se você ia acertar Meu Deus Mano, não é a bala que eu acertei Olha essa bala pra vocês Tê liga Ah, eu acho que eu vou bater esse negócio aqui Vou levar 3x Não, não é melhor, não? Olha essa bala Valeu Pneu HS Se você tá assistindo todos os filmes do Lucas Neto É sério isso? Eu sou o melhor jogador do mundo Let's do it bro Come on Come on Come on Se eu fosse gringo Eu seria bem assim Suetam Você pode dedicar essa vitória As crianças necessitadas Dedico Olha essa bala Fá Olha essa bala Fá Come on Come on Eu já passei lá gringo Falando sério Eu tô fluente demais Ó Kiss me Kiss me Kiss me Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você tá achando What the Eita porra Caralho Aproveita o próprio veneno Tem que respeitar Tem que respeitar Né galera Ferdei O que Mano Eu sabia Que eu tinha que ter matado Essa praga Dos infernos de vente Essa cadela de vente O cara tá com a bambeira Atrás Atrás dele Que porra é essa Matei um corno Matei dois corno Oh my god Look at me Ô galera O meu sotaque é fluente É, é fluente É de uma pessoa fluente Não Let's get it Eu não falo português Nossa, se eu pego ele Pelo buraquinho Se eu pego ele Pelo buraquinho Playzinha básica Ó Espera ele já tá na minha cara Ah, vou esperar Legal Bora Ô galera Eu tomo a mirudo de sniper Não tô? Vê que eu tô acertando Muita bala de sniper Errei Errei Nossa 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 Ô Luigi Cadê teu bigode? Perdão Perdi ele Bora Bora Cara, eu tenho mais medo Desses bots Do que dos players Eu nunca vi isso Morreu Morreu 100% Morreu 100% Não morreu Morreu 100% Morreu 100% Morreu 100% Ou não Mais esse cara lá atrás Atrás da noite eu acho É, aqui tá de boa né galera Evita Evita ou eu vou Evitar né Evitar às vezes é bom Vou nesse cara aqui Conteúdo de bosta E tá assistindo por que então? Gente, faz com ele agora Ou eu espero ele sair Zine PLHS Espero ele sair Zine PLHS Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha o tarado Tarado É dar ruim cara Toda hora esses negócio Que ele é dar ruim mano Sai fora mano Olha isso Vai cê fuder Vai ô Leu mandou dois reais Boa noite Suzu Te amo E essa live Seja boa Valeu Entrou agora A live já tem duas horas e meia Com duas horas e meia Dá pra saber se é um lixo Se é boa Toma aí seu merda Agora a live é assim Com o olho regalado Vem seu merda Vem seu merda Cara é por isso que você não tem medo É por isso que você não tem medo Ai suetano eu não tenho medo É por isso que eu sou um animal Agora eu vou ganhar Mario mandou dois reais Suetano dá aquele sorriso Que de quem vai perder a FNCS Por isso que eu vou pegar Tua namorada Mario Filha da puta Seu merda Mariozinho de bosta Vou pegar a princesa Antes de você Seu merda O meu Deus não tem ânimo Talaria Não Aqui tu morreu Teteu Faz o quadradinho Não vou dar calote Galera o cara tá querendo Que eu faça o quadradinho Por 50 reais Eu faço ou não Agora você me paga Agora eu quero meu dinheiro Rebolei em frente as câmeras Isso nem foi quadradinho Cara como é que eu vou fazer Um quadrado com o cara Que se fuder mano Mano até agora Eu não tenho shield nesse lixo Até agora Zeca Pinto Gordinho Mandou 50 reais Me fudi Cê deu mesmo Caralho foi o quadradinho Mano Tá valendo a pena Eu fazer esse conteúdo Mano eu não tenho shield galera O que eu faço O que eu faço pessoal Eu não tenho shield pessoal Porque o joguinho Fui xingar o jogo Até engazei Morri Nossa Quase vomitei com a foto Do grupo do zap Que loucura Barra barra inversa Barra inversa Barra inversa Barra inversa Barra inversa Morri pro Lungu 777666 Martinelli 2011 Mandou 2 reais Suzu morreu pro Luluzito KKKK Am tu ruim Não vi Sério eu não tinha visto Eu sou cego Eu não tinha visto Porra Não Eu não tinha shield O pessoal queria que eu matasse ele Autista e esquizofrênia Cês vão ficar me xingando mesmo Vou ficar falando coisa Que eu não tenho Vou ficar humilhando Como é que o cara tá no chão Ah na moral mano Tá usando hack essa praga Botaram uma pessoa bem grande Pra ele descer Ih agora Quem ri por último Ri melhor Olha lá Olha aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Começou a ficar puto Bota a cabecinha Aqui vai E o tipo astreiro Mandou 2 reais S Você e o Flux Ganhar FNC S Eu beijo Não tem problema Deu patinagem hoje em dia Sou doente Sou doente O cara não tinha Ele quer me comer Ele quer me comer Suetantantam mandou 2 reais Por isso você não é pro player Por que eu não sou pro player Vai Porque eu não sou pro player Eu tenho hernias Eu sou bom no jogo Minha mãe gosta de mim Eu tenho tudo pra ser pro player Pessoal Pega leve nas donates Eu não consigo rir de todas Tomás turbando mandou 2 reais e 9 centavos Você tá rindo disso? Seu bigode parece o do cara da Alemanha Barra, barra, inversa Barra, barra, inversa Eu tirei esse bigode também, cara Não pode nem dar mais bigode do Luigi Que você é problemático Pra moral Isso, né? Isso é legal, né? Legal Se vier uma 12 mini Não vai vir, né? Mas pelo menos é a 12 Plata forma bugou Promoção chegou Você foi enganado Sabe por quê? Você foi Acabou de ser enganado Não dá pra jogar Fortnite não, véi Só tem doente Eu só morro, véi O cara pega uma arma E ele pensa que ele é o Thanos Caralho, véi Já botei tigrinho Já botei tudo nessa merda, mano Então eu morro Deixa eu ver quantos subs eu ganhei na live de hoje 12 Cara, ganhei bastante, sabe? Ganhei bastante, sabe? Black ganhou com mais de 100 Gabriel mandou 2 reais Ninguém liga Aquela menina tava tipo boi, 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 boi Da cara preta Mano, tô tomando ghost Tô tomando ghost, véi Tô tomando ghost, mano O Snoopy ganha isso por hora Galera, por que vocês ficam humilhando? Sério mesmo, cara? Pô, eu falei minha conquista Fiquei mal feliz Aí tu fala Aí tu fica colocando as outras pessoas Como se fossem todas melhores que eu Chupa Fudeu Olha o tarado Olha Mano, vocês veem a intenção dele, né? As do Nails estão bugadas, não aparecem? Aparece todas as do Nails A não ser que você mangue uma merda Muito merda Suetan fica careca Enfimando com o Flaco Spawn, ele pede uma Porsche Eu vou denunciar esse cara Até a conta dele ser banida, véi Eu vou denunciar a conta desse cara Até ele tomar banter manete, Fael Fala eu enviar relatório Na moral, véi Esse jogo tem problema de cabeça, rapael Porque o cara dá Porsche E não dá pra denunciar esse lixo Suetan Eu posição 61 No campeonato ranqueado bronze Parabéns Bronze Parabéns, viu? Parabéns Tomara que o Flaco esteja na partida Só pra eu denunciar esse lixo Mano É gosto ou não, chat? É gosto, não é? 100% É gosto, mano? O cara chegou atrasado no drop, véi Já tá rodando, véi Essa praga dos infernos Vem então, lerdão Que isso? Ô galera Se você Por algum acaso Mandou uma donate E ela não foi Lida pelo bot É porque foi bloqueada Ela foi marcada Como imprópria Automática Pelo Pela Pelo live fix Tem algumas mensagens Que ele não lê Se ele não tá lendo Você pode saber que é muita merda É algum idiota Mandando alguma merda Caralho, cara Para Mano, não é possível, véi Caralho, mano Não dá pra jogar Fortnite, mano Fala sério Deixa eu ver quantas reações Tem na minha foto Olha que arrombado Toma Não cura Ele não cura Ele quer Fudeu, galera Toma Vambora Ô, tô jogando bem Na moral Duas killzinhas Tá bom Pô, é má ruim jogar E comer ao mesmo tempo, cara Bicho burro Que isso, cara Gordo Gordo Um cinco Sete Geladeira Mandou dois reais Ah, na moral Olha isso aqui Olha isso aqui Deve ser algum pro, né Ah, olha lá Não cura, não Caralho Caralho O cara não cura, mano O cara não cura O retardado não cura, véi Idiota Não atirou Não atirou Não atirou Não atirou nesse guicho Amassei ele Não amassei, galera Nossa, se ele não tivesse essa merda Desse negócio que cura automático, véi Calma Bota a cabecinha, vai Vamos ver se você tem coragem De enfrentar o tigrinho Vem enfrentar o tigrinho Verdadão Chat, vocês terem coragem De enfrentar o tigrinho? Vai morrer? Tu que pensa? Mano, é só esperar o trouxa errar, véi Aqui Errou, aqui errou Morreu Opa Opa Que isso, mano Que isso, mano Eu morri não Morri Foi pra esse lixo Jingle bell Jingle bell Jingle bell Ô, gente Falta um pão pra eu comer ainda, véi Um pão, mano Um pão inteiro Cheio de ovo Come Mas não tô aguentando Mas não tô aguentando Ó lá que léredão Ó que léredão Eu não vou morrer pra tu, não Pô, tô jogando bem essa partida E assim, tiro que eu tô jogando bem Orc maior 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 GBR Que foram os relatados no mito do GBR Que jeito que faz Se foder, GBR Joga mais um, ó que o tigre só da cartinha O que é isso, cara? Suzu daquele sorriso de quem vai ganhar a FNCS Cara, eu derrubo meu loot, mano O ladrão Ah, na moral, mano Cara, você é um merda Vou te matar igual a sua merda Mano, eu não jogo pra Fortnite, vai de novo Pra quem ficou até aqui Você tem que fazer vários gift cards de graça É só você ser inscrito no canal Ter deixado seu like no vídeo E comentar alguma coisa maneira E o resultado sai lá no meu WhatsApp Tá no link na descrição Ou no comentário fixado Clica em seguir E você vai ficar por dentro de tudo E eu mando todos os gift cards por lá Beijão, tamo junto Te vejo lá